Pessoal, o que vocês estão vendo aqui é a exudação. Como é que a gente consegue evitar esse tipo de manifestação patológica? Como é que a gente corrige isso? Por que ela acontece? Bom, vamos ver isso neste vídeo agora. Eu sou o engenheiro Ramon Kinnabem, doutor em pavimentação e ensino o método de medida para que o engenheiro civil fique atualizado e se torne uma referência na área da pavimentação rodoviária. Então já me segue aí para ter mais desses conteúdos. Essas imagens que vocês estão vendo é de um levantamento dos defeitos para o projeto de restauração que nós estamos fazendo aqui próximo. Então foi feita uma avaliação objetiva e apareceu muitos defeitos de exudação. E o mais interessante é que esses panos, vocês estão vendo que a exudação praticamente aconteceu nas trilhas de roda, mas o mais interessante é que esse pano todo, esses panos, onde aconteceram a exudação foram panos já de remendos superficiais, contínuos, onde teve toda retirada do revestimento asfáltico antigo trincado e substituído por um novo. Entretanto, esse novo acabou acontecendo o defeito de exudação. E o que seria a exudação? A exudação simplesmente é a migração do ligante asfáltico que está dentro da mistura para a superfície do revestimento, gerando uma película de material asfáltico que acaba diminuindo a aderência entre o pneu e o pavimento. Então ele diminui a macrotextura e a microtextura que geram a aderência entre o pneu e o pavimento, gerando um problema funcional, um defeito funcional nesse pavimento, levando a falta de segurança ao usuário. A exudação é um defeito muito grave, porque ela está associada diretamente à segurança do usuário. Então é preciso que a gente evite esse tipo de manifestação patológica e também se ela acontecer, temos que corrigir imediatamente, que isso pode comprometer muito a segurança e levar a acidentes graves aí na rodovia. Esse defeito acontece geralmente pela má dosagem do concreto asfáltico que vem com um excesso de ligante na sua mistura. Então eu tenho um problema de dosagem da mistura asfáltica, seja então pelo excesso de ligante e muitas vezes também pela falta de volume de vazios. Então eu tenho um material aí com baixo volume de vazios e associado ao tráfego, junto com altas temperaturas, esse ligante acaba subindo para a superfície. Também acontece de termos excesso na pintura de ligação ou na imprimação. Então se eu tiver uma taxa muito elevada, um material asfáltico jogado ali na pintura ou na imprimação com uma taxa muito fora, muito acima, acaba que esse material também vai subir, vai contaminar a mistura asfáltica e vai subir para a superfície. Para a gente evitar esse tipo de defeito, nós temos que tomar muito cuidado na dosagem. Então a mistura asfáltica tem que encaixar perfeitamente em todos os parâmetros volumétricos aí que estão nas especificações. E também tomar cuidado nas taxas de aplicação da pintura de ligação e da imprimação. Senão nós vamos ter sim problemas de exudação. E para a correção desse defeito? Bom, caso isso aconteça lá no campo, não tem jeito. A gente vai ter que substituir esse material. Então a gente freza o revestimento asfáltico e coloca, recompõe com um novo concreto asfáltico, uma nova capa. E esse tipo de defeito já aconteceu com vocês? Vocês já viram esse tipo de defeito? Tiveram que fazer alguma coisa? O que vocês fizeram? Deixem aí nos comentários para a gente conversar mais sobre esse assunto. Beleza? Forte abraço!